Hoje no Esquadrão Dino, cabe ao Roger usar seu cérebro humano e sua força de dinossauro para impedir a mutação monstruosa. Potencial de crescimento Não acredito que o mutante enorme não passava de um porco espinho. Eu nem sabia que tinha porco espinho no estado do Maine. E aí, me conta como é que foi. O disparador fica emperrando o lançador de rede, mas não esquenta e eu conserto. Eu falei pra você que era só um protótipo, mas pelo menos funcionou, não é? Ah, claro. É como eu disse e eu dou um jeito. O degenerador entupia o tempo todo. Eu tive que usar o reserva aqui. E qual o problema com o seu? Oh, relaxa aí, capitão. O meu funcionou bem. Mas já que perguntou, não tem um jeito de tornar esse aqui, sei lá, um pouco mais estiloso? Como quiser. Como quiser. Como todos quiserem. Calma, Roger. Acabamos de voltar de uma missão. Eu participo das missões também, mas depois não fico aí parado assistindo as novelas. Do que você está falando? Eu não assisto novela nenhuma. Eu assisto, gente. O que foi? Alguns personagens são bons. Olá. Só preciso de um pouquinho de consideração. Ó, é o seguinte. Dá pra gente coisa que funcione que eu te trago um balão. Quem puxou o rabo pré-histórico dele? Ah, sei lá. A gente só fez algumas críticas construtivas. Conselho escolar para o garoto mais inteligente? Ah, foi coisa pequena. Finalmente, mais um passo no processo de devolver este mundo aos dinossauros. Apesar dos humanos e seus desmatamentos, achei um jeito de fornecer uma dieta adequada à minha espécie. Para começar, planta rasejante do período Triássico. Só falta achar o local certo para testes. Apesar dos humanos e seus desmatamentos, achei um balão. Apesar dos humanos e seus desmatamentos, achei um balão. Apesar dos humanos e seus desmatamentos, achei um balão. Apesar dos humanos e seus desmatamentos, achei um balão. Apesar dos humanos e seus desmatamentos, achei um balão. Apesar dos humanos e seus desmatamentos, achei um balão. Apesar dos humanos e seus desmatamentos, achei um balão. Apesar dos humanos e seus desmatamentos, achei um balão. Apesar dos humanos e seus desmatamentos, achei um balão. Apesar dos humanos e seus desmatamentos, achei um balão. Apesar dos humanos e seus desmatamentos, achei um balão. Apesar dos humanos e seus desmatamentos, achei um balão. Aqueles brutos sem coração maltrataram os meus bebezinhos. Foi isso? Eles deviam aprender a tratar melhor os protótipos delicados. Não é, Rump? Vai, Dino! Foi há 50 milhões de anos. Foi há 60 milhões de anos. Foi! Foi há 70 milhões de anos. Rump! Vai, Dino! Você também não. Volta aqui! Rump! Daqui! Solta isso! Daqui! Me ajudem! Me ajudem aqui! Eu aposto no cachorro. Não sei não. O Roger parecia bem decidido. Com o Rump ninguém pode. Ele tem aquela pegada, Dino. Era disso que eu estava falando. Obrigado, pessoal. É, me enganei. O Roger tem uma pegada melhor. Parece que aprendeu com o Rump, Roger. Ai, droga. Por que eu ligo pra isso? Afinal de contas, por quê? Onde você vai? Jogar futebol americano com os amigos. Eu sempre quis experimentar. Posso ir também? Claro. Por que não? Alguém viu o Roger? Deve estar chorando em cima de uma placa de Petri. O sistema captou alguma coisa grande. Preciso que alguém verifique. Vai! Vou pegar! Chão, um. Roger, zero. Bela pegada. As leituras indicam alguma coisa enorme, mas eu não estou vendo nada. O que acha daquilo? Sem chance. Esse carinha não pode causar esse tipo de leitura. Ah, beleza. É assim que você cuida do material, Roger. Pega essa. É minha. É minha. Ei! Mandaram bem, caras. Mais sorte na próxima. De quanto tempo vocês acham que o Roger vai precisar quando eu embrulhar ele nisso aqui? Eu não entendo como esse pequeno sei lá o quê pode causar uma leitura desse tipo. Por falar nisso, olha só o nosso amiguinho aí. Resfria! Tira ele de mim. Tira, 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 gente! Você gritou com muita coragem, hein? Ele já foi, né? Por favor, digam que já. Peraí, dinossauros não tem pulga. Tem, pessoal? O pior é que tem, cara. Das grandes. E acho que são até carnívoras. E, pessoal, essas plantas já estavam aqui? Tenho que lavar o cabelo. Isso é muito nojento. Eu não quero saber de pulgas, dinos gigantes e carnívoras. Bom, o dino minúsculo fugiu. E foi aí que nós achamos isto. Estava crescendo tão depressa, é incrível! Os planos de veloz estão ficando mais perigosos. Cultivar plantas de 200 milhões de anos atrás só pode ter péssimas consequências. É muito legal poder ver o seu lado atlético e não só o seu lado de cobaia, Roger. Eu adoro fazer aparelhos novos, mas toda a diversão vai por água abaixo quando as pessoas começam a criticar. O Roger ainda não apareceu. Deve ter entrado para o programa de proteção a testemunhas depois de fornecer aparelhos ruins. Ele trabalha dia e noite para fornecer os aparelhos e a engenhosidade dele pode ser a nossa única chance de deter o veloce. É, tá, mas quem é que vai deter essas pulgas, Dino? Será que não está exagerando um pouquinho? Vai ver que confiam em você porque sabem que podem contar com você. E por isso, tudo bem. Bom, nenhum sinal do Roger. Eu estou com um mau pressentimento que está crescendo mais rápido que essas plantas. Ah, está preocupada com essas trepadeiras? Tá bom. Eu acho que você pode ter razão. A pizza estava maravilhosa. Nossa! Ai, caramba! Temos que ajudá-la. A prefeitura não deveria cuidar dessas ervas daninhas. Prontinho, senhora. Obrigada, meus jovens. Hora de virar, Dino! Vai, Dino! Foi a 50 milhões de anos. Foi a 60 milhões de anos. Foi a 70 milhões de anos. Foi! Vai, Dino! Vai, Dino! Vai, Dino! Eu sou, eu sou, eu sou do Espadrão Singer. Eu sou, eu sou, eu sou do Espadrão hullo. O que eu sou! Foi há 50 milhões de anos! Foi! Foi há 60 milhões de anos! Foi! Vai, Dino! Bem melhor! É isso aí! É assim que se trata a erva taninha! A minha primeira viagem pro buffet de saladas e o prato principal sou eu! Temos que ir pra cidade! Essas plantas podem estar em toda parte! Pra cima! Pra cima! E vocês sabem o resto! Eu sei que não deveríamos fazer isso em público, mas... Vai, Dino! Vai, Dino! Vai, Dino! Foi há 50 milhões de anos! Foi! Foi há 60 milhões de anos! Foi! Foi há 70 milhões de anos! Foi! Vai, Dino! Vai, Dino! Era pra virarmos Dino em público! É o que diz o garoto pterodactivo! Não adianta! Tem o plano B, Roger? Tenho! Voltar pro farol e preparar o plano B! Ah, beleza! Mais brinquedos que não funcionam! Não liga pro que ele diz, Roger! Faça a mágica acontecer! Mudar de forma! burla! Ah! Droga! Me larga, planta idiota! Vai, Dino! Foi há 50 milhões de anos! Foi! Foi há 60 milhões de anos Foi Vai de novo Vamos acabar logo com isso Simplesmente incrível Que tipo de erva daninha assassina você tem, Sra. Moynihan? Nenhuma Soluções envenenadas só causam mais problemas Não ensinei causa efeito na aula Então, o que devemos fazer? Pare, pense e ache a solução correta Essas plantas são tropicais Não sobrevivem no frio Quer dizer que podemos detê-las usando o bom e velho CO2 As plantas normalmente sobrevivem ao dióxido de carbono Mas sob pressão este gás vira gelo seco Não me diga que nesse momento você vai impedir que a Sra. Frágil corra perigo Não É agora que eu peço para a professora de Ciências Durona ficar e bolar um plano C Caso meu plano B não funcione Eles estão contando comigo e eu estou contando com você Não está adiantando Não fale com a boca cheia Mas eu estou falando telepaticamente Continua comendo Vem por aqui Ai, querido Me siga, querido Agora eu que sou malvado? Acha que está com sorte, planta? Tomem isso, folhas de salada Ei, devolve aqui Já chega, chega de bancar o bonzinho Vai, Dino Foi há 50 milhões de anos Foi há 60 milhões de anos Vai, Dino Exatamente o que eu queria Mudem de forma e vão atrás das raízes Eu sou Eu sou Eu sou Do Espadão de Meusol Eu sou Eu sou Do Espadão de Meusol Eu sou Ah, bem melhor. E facilita para o trato digestivo. Há química facilitando a vida. Incrível, Roger. Por mais que eu goste de vegetais, tem uma hora que não dá mais. Roger, eu nunca mais vou reclamar das suas invenções. Promessa. Não deu certo. O ambiente ainda é inapropriado demais. Mas paciência, eu não posso liberar um elemento agressivo sem popular área com herbívoros suficientes para consumi-lo. Agora acabou, né? Não completamente. Hora de borrifar e resfriar. Parado! Não precisa agradecer, amiguinho. Roger, você é o cara. Eu? A Fiona que resfriou ele. É, mas não teríamos conseguido sem isso. E não teríamos nada sem você. Agora vocês entendem o significado de equilíbrio delicado da natureza. É fácil entornar o caldo e tornar uma área totalmente desabitável. O equilíbrio tem de ser mantido, seja num grande ecossistema ou num pequeno grupo. Por falar em pequeno, Caruso, por acaso o seu barbeiro elimina pulgas de dino? Na verdade, se tivesse pulgas, eu seria a primeira a saber. Não tem nenhuma. É mesmo? Então por que toda essa coceira? A força tem uma influência poderosa em mentes fracas. O poder da sugestão. Eles só queriam te criar dificuldade. Procure não se deixar influenciar. Como diz o senhor podador de hábitos. Boa noite, senhora Monihan. Tchau. Até mais. Vão com calma. Manchete Inconveniente E aí, tudo bem com vocês? Aqui é o Raptor Dain 14 pedindo ajuda. Ainda bem que nada se soltou. Estamos de volta ao show. Hoje começa um novo programa. Estranhas viagens ao estranho com Miguel O'Ryan. Sou o Miguel O'Ryan falando diretamente do Alabama, onde na semana passada três pessoas afirmam ter visto dinossauros vivos. Quem acredita nessa fraude descarada? Poxa, pelo menos esconde o zíper. E aqui uma das testemunhas do ataque dos dinossauros. Na verdade não foi um ataque. Foi um tumulto e tanto. Estamos vendo a que ponto chegou a destruição. Não foi o dinossauro. Foi um tornado há três anos. E ainda não fizeram os... O palhaço deve ter fugido do circo. Ele está em rede nacional, então deve ter algum mérito. Os dinossauros são seres muito perigosos. Caso aviste um, ligue na linha direta 555-0123. 555-0123. Estou captando energias maciças de dinossauros. Localização? Dobbs Ferry, New Hampshire. Vamos nessa! 555-0123. Você vem, Caruso. Dá licença? Desculpa. Te espero lá embaixo. Posso falar com o tal de Miguel O'Ryan? Alguma coisa? O sinal está bem forte. Mas não estou vendo absolutamente nada. Não está fazendo o menor sentido. Está sim. Cuida melhor dos seus brinquedos. Será que tem uma pizza decente por aqui? Você viu alguma coisa estranha por aqui? Bom, tem essa van de reportagem aqui e você. O que o repórterzinho do jornal está fazendo aqui? O mesmo que nós. Procurando dinos mutantes. Mas como ele chegou até aqui? E aí? Você ligou para ele. Liguei para quem? Tá bom. Eu liguei para o O'Ryan. E o que é que tem isso? Como que tem isso? Com ele por perto, vai ser difícil manter o nosso anonimato. Enquanto ele não nos vir mudando para o modo dino, está tudo beleza. E ele vai ser o meu bilhete para a fama. Sua busca pela glória põe em risco a nossa missão. O meu teste com o O'Ryan é a chave para o meu próprio show. O O'Ryan Caruso, o expert em dinos. O que? Como é que é? O seu nome é O'Ryan? Ria enquanto pode, caro bus. Eu vou ficar famoso. Ria você enquanto pode, caro Caruso. Seu egoísmo ainda vai causar muitos problemas. Que fiasco. Foi você que ligou? Pode crer. E o que você viu? Bom, nada por enquanto. Mas sei que aqui tem coisa. Beleza, mais um. Me liga quando tiver mais que um palpite, falou? Tá legal. Não fique parado aí, morte. Siga aquele lagarto. O que tá fazendo aqui, hein, cara? Eu estava na pista de um estegossauro quando alguém o assustou. Seguir um estegossauro exige finesse. Não é como correr atrás de um sorveteiro. Você tem experiência em seguir esses bichos? Claro que tenho. E vai ser um prazer te ajudar. Então, diz aí, Mig. Como é que se participa de um noticiário? Não tô encontrando nada. Pois eu acho que eu já encontrei. E ainda tem que te relembrar que nós devemos ser discretos. Diz o zagueiro famoso. Isso é bem diferente de... Tá, mas você é o rei das experiências. E o Buzz anda por aí com o cabelo de um galo maluco. Ei! Vocês fazem o que bem entendem. Mas é só eu querer alguma coisa e todo mundo pega no meu pé. Mas eles usam as habilidades naturais e não os poderes de Dino. Não estou usando meus poderes de Dino. Só meu conhecimento dos Dinos. E vão reclamar disso. Botar sua agenda pessoal acima da nossa missão não é só egoísmo. É um perigo. Você não tem o direito de colocar a gente em perigo. Vieram aqui atrás de um mutante ou vão ficar me enchendo? Isso é muito estranho. Com base nas indicações, nós devíamos estar bem em cima... Ah, agora faz sentido. Segura isso aqui e depois me segue. Caruso! Você vem! E aí? Pronto pra cobrir esse fato, parceiro? Obrigado. Mas não é assim que eu opero. Eu trabalho sozinho, sacou? Sozinho? Mas o que é que... Valeu aí, Morty, mas não preciso de ajuda com as pessoas daqui. Ele não vai ter escolha quando eu der as dicas do caso, não é, Buzz? Buzz? Ups! Oi, roedores gigantes! Olha só quantos ratos mutantes gigantes! Ai, meu Deus! Isso não tá me chorando bem. Fora daqui! Tão achando que eu sou queijo? Vai, Dino! Foi há 50 milhões de anos! Vai, Dino! Vai, Dino! Vai, Dino! Foi há 60 milhões de anos! Foi há 70 milhões de anos! Vai, Dino! Com vocês, o Mestre Buzz! Belo grito. O que houve? Você só pode ser egocêntrico demais pra deixar o seu amigo no esgoto. Cheio de ratos mutantes. É, ratos mutantes enormes e barulhentos. Aos montes. De onde é que vieram? Será que o Veloce soltou eles? Ou será que ele deixou cair um pouco de substância primordial? Se ocorrer um vazamento, melhor descobrimos antes que a cidade fique cheia de monstros mutantes. E a propósito, não combinamos de evitar a mídia? Vocês combinaram. Não é o meu jeito de agir. Ele disse isso mesmo? Não importa o que ele filmar, desde que ninguém nos veja virando dinossauros. E se nos virem curando monstros, o Esquadrão Dino vai ficar famoso. Quem disse que queremos ser famosos é o seu sonho, não o nosso. Uma escolha bem simples, Caruso. Está com a gente ou quer ser aprendiz do Miguel? Um ultimato? E quem é que está sendo egoísta agora? Devo ir atrás dele? Ratos mutantes gigantes agora. Ego enorme de mutante depois. Vai, Dino! Foi há 50 milhões de anos! Foi! Vai, Dino! Sorte minha. Sendo um dinossauro com faro, capta os detalhes do esgoto. Aqui, ratos, ratos, ratos. Se espalhando de novo? Acham que eu tenho o dia todo? A Fiona pegou o caminho de baixo. E o Buzz, lógico, pegou o caminho de cima. Por enquanto, nenhum sinal de vazamento de substância e nenhum ratossauro gigante. Bingo! Olha só que cheque voador enorme! Como é que está indo aí, Morty? Eu estou vendo prêmios. Como podem ver, o Pteranodonte é uma criatura majestosa, nascido para contornar as nuvens em espirais. O que pensa que está fazendo? Cai fora da filmagem! O quê? Algum problema com o meu cabelo? Sua cabeça! Deixa ela fora da minha filmagem! Como podem ver, os Pteranodontes têm uma envergadura de asas maior do... Se ligam, malandro! Por acaso está tentando sabotar a minha reportagem? Não, estou tentando torná-la informativa. Com os meus conhecimentos... Você não tem conhecimento nenhum! Só quer se aproveitar da minha filmagem. O Morty e eu nos sacrificamos dia após dia para dar notícias para a glória de hienas egoístas como você. Agora, se me der licença, eu tenho que conseguir a história e fazer as minhas filmagens. Na verdade, quem faz as filmagens sou eu. Você quer discutir ou quer ajudar, hein? Nada de toca, nada de substância. Não encontrei evidência de nada. Tudo bem, Fiona. Encontramos um monte. Parece que um pneu estourou. A julgar pela derrapagem, rolou um acidente com um caminhão bem grande. Parece que os satos cresceram e largaram as etiquetas. Leva todo o jeito de ser da Raptor Dying. E eu tinha alguma dúvida? Como se não tivéssemos problemas suficientes sem a contribuição do Veloce. Vamos ter que achá-los. Sim, recapturá-los antes que causem problemas. Não, só achá-los. Eles que causem os problemas que quiserem. Quero ver como as minhas criações se adaptam à liberdade. Vim o mais rápido que pude. O que temos? Alguma novidade? Ratos de laboratório. E achamos que foram pra lá. Por que será que eles vieram nessa direção? Oh, retiro a pergunta. Eu acho que estamos cercados. Alguém lembrou de trazer queijo cheddar? Panezão? Quem sabe um brilho delicioso? Um queijo suíço. Alguém trouxe um pedaço? Pissarela? Golda? Você já terminou? Com certeza eu ia me lembrar de mais uns tipos de queijo. Bandido! Foi há 50 milhões de anos. Foi! Foi há 60 milhões de anos. Foi! Foi há 70 milhões de anos. Foi! Eu não tinha saído dessa festa. Turma, não! O que foi? Estão espantando eles. É mesmo? Se eles se espalharem, nunca vamos achar todos. O melhor é mantê-los juntos. Achamos a toca e curamos todos ao mesmo tempo. Fiona, você é a nossa perdigueirossauro. Faz as honras. Me dá uma carona? O cheiro está ficando mais forte. Perfeito. Eles estão se dando muito bem assolutos. O veloce! Vai, Dino! Vai, Dino! Por falar em rato. E agora, como chegaremos nos ratos sem que o Doutor Pavoroso nos veja? O primeiro passo é tirar o veloce das imediações. E de que jeito a gente manda ele embora? Com algum convite impresso? Exatamente. Vocês ficam aqui para cuidar do negócio. Nós? Mas e quanto a você? Eu vou ser o convite. Vai, Dino! Vai, Dino! Foi há 50 milhões de anos. Foi! Eu sou, eu sou, do esquadrão de meu sou. Oh, vai, Dino! Essa não. Morty, você viu aquilo. Mas é claro que eu vi. Me filmou aquilo? Ah, com certeza. O rapaz aí apareceu também, tá bom? Meus parabéns, rapaz. Quando isso chegar à mídia, você vai ser visto por bilhões de pessoas no mundo inteiro. Ah, que joia. O que é isso? Isso só não basta. Temos que ver como essa coisa é grande comparada com o ser humano. E como vamos fazer isso? É fácil. Você jogou o rapaz para o dinossauro? Para conseguir uma história, é preciso o sacrifício de todos. Sem perguntas. Vamos, Doutor Vick. Vai deixar esse aqui escapar? Atrás dele. Ele não pode escapar. Não. Esse aí é meu. Ninguém vai roubar minha exclusividade. Você me jogou para um tiranossauro Rex. Você vai se ver comigo. Não acredito que eu queria ser como aquele idiota egoísta. Agora vou deixar os palhaços para trás. Por acaso, essa van anda fora do asfalto? Vai ficar aí fazendo perguntas ou vai fazer minha filmagem? É que o para-brisa está sujo demais para... Então se pendura fora da janela. Você não vai roubar a minha história. Ela é minha. Só a minha. Qual será o problema desse embecil? Você está filmando isso? É claro. Coisa de profissional. Finalmente eu vou ter a fama que eu mereço. Mas Gil, a filmagem é minha. Não seja egoísta. Esse é o meu momento de glória. De novo nos buracos, meus amigos. Em suas marcas, agora. Hora de resfriar e sossegar. Nenhum sinal deles. Vai, Dino! Foi há 50 milhões de anos. Foi! Vai, Dino! Você aí, viu alguma coisa passar por aqui? Sim, eu vi. Era um... Não, você não iria acreditar. Olha, aquilo ali com certeza era um dinossauro. Para onde ele foi? Para aquele lado. Para onde ele foi? Você me jogou num dinossauro. Por que fez isso? Escuta aqui, o rapaz que virou dinossauro sabe onde encontrá-lo? Se souber, ficaremos todos ricos e famosos. Não diga nada, Caruso. Disseram que eu estou na filmagem. Posso ver? Como quiser. Será que você vai se reconhecer? Provavelmente. Me deixa dar uma boa olhada. Incrível! Meu cabelo está perfeito e captou meu lado melhor. Não faz isso, Caruso. Isso vai lançar o meu seriado na TV. Hurry, Caruso. O expert em dinossauro. Ops! Não! Não esquenta a cabeça. Vai dar para salvar a fita. Pensando bem, eu acho que não. Cara, eu sinto muito. Eu te compro uma nova, eu prometo. Eu não acredito. Você acabou com a minha matéria. A sua matéria, né? A sua matéria. Por que a matéria é sempre sua quando sou eu sempre que tenho que me pendurar em cima dos prédios e dos movos e veículos fora da estrada? Sou eu sempre que faço as filmagens. E sabe o que é que ele faz? Você se aproveita de todo mundo. É isso que você faz. Seu aproveitadorzinho barato. Isso que é diversão. Alguém aí trouxe pipoca? A história do século perdida. Você acabou de estragar tudo. Tudinho! Calma, ainda tem a sua saúde. O quê? É mesmo? Tem certeza? Tem certeza mesmo? Viram um filocerato ops em Portland. Um filo das quantas? Pegue a câmera reserva. Finalmente eu vou ganhar uma tonelada de prêmios. Temos que ir pra Portland. Eu acho que não vai ser preciso. Por algum motivo eu duvido que o Ryan ache o filoceratopses. Coedores. Os melhores amigos do homem. Gostam da nova casa, amiguinhos? Gostam? Gostam? Desculpe por causar tantos problemas. Acho que eu estava sendo muito egoísta. Não vale arriscar os amigos pela fama e fortuna. Só se você for um completo idiota, como aquele tal de Orion. Eu fiquei de boca aberta com o jeito que deixou aquela câmera cair. Deixou a câmera cair de propósito, não foi, Caruso? Pra arruinar o trabalho duro do Orion? Você acha mesmo que eu sou tão egoísta assim? Acho que não vai dar. Acho que não vai dar. Bele trabalho, Roger. Esse gatinho ronca como um jato. O motor é a parte fácil, Fiona. Criar uma réplica mecânica da anatomia aracnídea é o que me preocupa. Confiança, Roger. Hora da sua aranha sair da teia pra ver se ela anda. Vejam só, aranha utilitário pra todo o terreno. Capaz de transpor montanhas, desertos, rochas, ciachos e quase todos os obstáculos artificiais. Esse bug é o máximo e vai cair no Rock'n'Roll. Desliga logo. Eu tô tentando. Oh, vai, Dino! O Max precisa de ajuda. Oh, vai, Dino! Ah, tá legal. Oh, vai, Dino! Luta livre com um veículo? Incrível! Dá uma ajudinha aqui, Caruso. Agarra na minha cauda, Caruso. São as regras. Vocês têm que me agarrar primeiro. Vou te agarrar. Agora puxa a tampa do distribuidor. De volta ao projeto, não é, Roger? Tá além da minha capacidade. Não seja bobo. Nada está além da capacidade do nosso geniosauro Rex. Não fala bobagem. Não sou um gênio. Não passo de um cara com sonhos impossíveis. Não são impossíveis, Roger. São desafios. Bom, tá claro que o desafio é demais pra mim. Oi, Sra. O que você está fazendo? Continua em busca da cura dos seus genes de Dino. Uuuh! Como uma cobra? É uma cobra não venenosa. Parte de seu DNA é similar à dos dinossauros. O Velocity contaminou com a substância. Mas eu a mantenho a uma baixa temperatura pra ela não sofrer mutação enquanto a estudo. Não achei a resposta ainda. Mas não vou desistir até vocês voltarem ao normal. Espero que o seu estudo funcione melhor que os meus desastres. Qual é o problema, Roger? Ele está assim porque o novo veículo dele tem uns defeitos. Não é só por causa do veículo. Tem a mistura de etanol com gasolina que devia render 160 quilômetros por litro. Mas fundiu o motor da Dinomoto do Max. Não foi um desastre. Só refiz o carburador. Aí teve o meu projetor de mutante holográfico que atraía mutantes em vez de repelí-los. Aquelas sanguessugas mutantes eram horríveis. Mas, Caruso, nós demos um jeito nelas antes que causassem danos. Bom, e o feromônio que eu inventei que falhou em atrair o gambá mutante? Não! Que coisa nojenta! São invenções brilhantes, Roger. Talvez um pouco ambiciosas, mas mesmo assim, geniais. E aí, turma? E aí, Buzz? Vou pegar um trem para Saratoga Springs para visitar meu amigo Punk Vini. É aniversário dele. Só passei aqui para dar um arrivederci. Oh, vocês sabem da última? O Winifred teve uma jiboinha macho. Tem certeza que é macho? Para mim, está parecendo mais uma garota. É macho, cara. E se chama Noah. A jiboia Noah. Não é a coisa repulsiva mais engraçadinha? Ah, qual é, Fiona? Para com isso. Cobras não são repulsivas. É o meu presente de aniversário para o Vini. Toma, pega. Quem sabe ele aceite também um atraidor de mutante e um spray super fedorento. Puxa! Obrigado, Roger. Mas o Vini já tem vários amigos mutantes não tão fedorentos. Eu tenho que correr. Eu não quero perder o trem. Bem, isso parece promissor. Acorda, bela adormecida. Tem mais um teste que vou fazer com você. Oh, meu Deus! Temos que contatar o Buzz. O que foi? Ele levou o viveiro errado. Essa aqui é a Noah. Significa que ele levou a cobra contaminada. Max para Buzz. Está me ouvindo? Parece que o Buzz esqueceu o rádio de novo. Ah, com licença. O nosso amigo levou uma cobra doente. Você tem que parar aquele trem. Parar o trem? Vocês andam assistindo desenhos demais. Se a cobra sofrer mutação, vai ser um perigo para os passageiros. Não dá para alcançar o trem com as dinomotos? Fora de cogitação. Nós temos que ser otimistas. Isso não tem nada a ver com otimismo. É matemática. O trem vai a uns 110 quilômetros por hora. Ele partiu a três minutos. Então vocês teriam que ir a 120 quilômetros para alcançá-lo em uma hora. Aí o trem estaria passando por Boston justamente na hora do rush. Que tal o hidroavião? Quando o trem estiver ao oeste de Boston, não terá pista d'água que dê para descer. Tem que ter um jeito de alcançarmos esse trem. E que tal a gente usar o veículo aranha do Roger? Quer dizer aquele desastre sobre rodas? Aquele que quase devorou a gente no café cai na real. Não é tão ruim quanto parece, Roger. Tem algumas coisinhas para serem corrigidas, mas é a nossa única chance. Isso nunca vai dar certo. É claro que vai dar certo. Você é um gênio. É, acontece que você tem... Como é que se diz? A mão boa. Ah, isso é coisa de jardineiro, Caruso. Tá bom. Então ele tem a cabeça boa. Roger, contamos com a sua nova invenção para alcançar aquele trem. É isso aí. O que estamos esperando? Vamos lá. Essa coisa é incrível. Eu sabia que funcionaria. Quanto tempo ainda temos? Pelo horário do trem, o bus deve ter passado pela estação de River Hill na direção de Boston. Se formos a sudoeste a uma velocidade média de 100 por hora, vamos alcançar ele na estação de Pittsfield. Desde que nada aconteça com esse veículo, é claro. Bom, de acordo com os cálculos que eu fiz aqui, não vai ser tão fácil. Por que acha isso? É apenas uma questão de enunciado. Se uma cobra inofensiva a 15 graus centígrados parte de Kittery Point num trem a 21 graus, quanto demora para ela se aquecer e sofrer mutação virando uma cobra sauro gigante? É melhor pisar fundo. É melhor pisar fundo. 21 graus Celsius. Laboratório, estamos fazendo algum teste de campo hoje. Bom, tem um mutante saindo a sudoeste de Boston a 110 por hora. Deve ser uma criatura voadora. Não, seja lá o que for, está num trem. Prepare o helicóptero. É mais divertido do que carrinho bate-bate. Estamos indo bem. A essa velocidade chegaremos na estação 15 minutos antes do trem. Sabia que essa droga de projeto nunca nos levaria lá. Seu projeto é ótimo. É só consertar o pneu. Estamos sem sorte. Um macaco defeituoso. Droga, essa não. A culpa é toda minha. Adicionei mil quilos ao veículo, mas esqueci de reforçar o macaco. Nunca consertaremos em tempo. Pega mais leve com você mesmo, Roger. Você pode resolver tudo, desde que não desista. Como consertar um pneu sem um macaco? Não precisamos de macaco, já que temos o Caruso. Onde é que você está querendo chegar? Estou dizendo que qualquer um de nós pode ser um macaco, amigão. Um macacossauro, é claro. Vai, Dino! Se não corrermos, o trem vai acabar partindo de Pittsfield. Vamos botar essa aranha para voar. A próxima estação é Pittsfield. É onde vamos embarcar. Olha a estação. E lá vem o trem. Acho que vamos conseguir. Uhul! Acho que dá, acho que dá. É o Veloce! Se ele está atrás do trem, o motivo é um só. Ele perdeu o ônibus? A cobra sofreu mutação. Não é o único problema. Se não cruzarmos antes do trem, nós vamos perder a corrida. Acho que ele já está perto demais. Não importa, basta acionar o turbo e a gente passa. Não! Daria tempo. Só idiotas tentam ganhar de trens. Esse tipo de risco nunca se justifica. Vamos, cancela. O trem já passou. Levanta. Levanta logo! Onde é a próxima parada? Em Albany. 65 quilômetros de trem, mas 48 em linha reta. Se formos direto para a estação, chegaremos antes do trem, desde que não tenhamos mais nenhum outro problema. Roger, pensamento positivo. Acho que dá, acho que dá. Uhul! Não acredito. Fui vaporizado por um legume voador não identificado. Ganhei! Eu sou o novo rei da pizza vegetariana na galáxia da Calabresa. Opa, caras da Raptor Dine e o líder da Raptor Dine. Eu vou dar o fora daqui. Tem que pensar positivamente, Roger. Fez um belo trabalho no sistema de áudio. Que som incrível! Eu não incrementei o áudio. É o básico. Mas incrementei o sistema de refrigeração, que está superaquecendo. Encaremos os fatos. Esse lixo nunca vai nos levar em tempo à estação. Vai sim, se pusermos água no radiador. Me diga onde vamos achar água por aqui. Que tal naquele riacho? Brilhante. E como a gente vai trazer água de lá até aqui? Brilhante. Refrigerou bastante. Fecha aí e vamos adiante. Que tal eu aproveitar para dar um banho rápido? Eu quis dizer no carro. Noa! Cobrasauro! No trem! Má notícia! E pior notícia a caminho! Tem outro dinossauro atrás dessa porta. É um dos perfeitos. Temos que passar por aí agora. Pega um trem e aproveita a paisagem. Tá bom. Está emperrada, senhor. Abra um buraco. Senhoras e senhores, infelizmente a porta de trás está com defeito e temos que consertar. Por favor, passem para os vagões da frente. Rápido com isso! Isso vai doer. Não quero nem saber. Buzz! Ele não está nesse vagão. É o Veloce! O que estão fazendo? Com base nesse blip brilhante, o Buzz deve estar do outro lado da porta em modo Dino. Estão tentando pegá-lo. O que o Buzz está fazendo em modo Dino entre vagões? Com base no outro blip, eu te digo que ele não quer ser devorado por uma cobra mutante. Temos que impedir o Veloce. Mas como? Por que não perguntamos para o aparelho do Roger? O aparelho não vai ajudar. Mas o Roger sim. Eu não posso ajudar em nada. É claro que você pode. O Buzz e os outros passageiros do trem precisam de você. Você perdeu a confiança. O que aconteceu com alguns grandes pensadores, mas com persistência eles venceram. Ela está certa. Eu li que Thomas Edison experimentou mais de 10 mil filamentos até achar um que acendesse a lâmpada. Ele não viu isso como 10 mil fracassos, mas como 10 mil eliminações bem-sucedidas de filamentos que não funcionariam. Você tem que mudar essa sua cabeça genial e começar a pensar positivamente de novo. Eu acho que andei rigoroso demais comigo mesmo. E cada vez que eu dizia que não conseguiria, ficava mais difícil. Mas deve haver uma solução para tudo isso. É, pelo que eu estou vendo aqui, eu acho que vai dar. Com certeza vai dar. Olha só o que eu vou fazer. Pronto? Agora vai lá, Max. Para trás. Senhor, tem mais um dinossauro perfeito. Ele está no teto. Depressa! Aceita uma ajuda? Temperatura caindo no vagão do correio. É a vez de vocês. Três, dois, um, agora! Bus, me manda aquele videogame. Pronto. Bom, pessoal? Hora de virar, Tino! Senhor, estou captando mais um dinossauro perfeito. Ele está indo para o fim do trem. Esse videogame foi programado para mandar sinal de dinossauro. Fomos enganados. Não! 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 Dá outra. Agora é a partida, Max. Roncando como um gato. Mais como um gato-sauro-rex. O seu projeto corrigiu tudo, Roger. E com apenas três tentativas em vez de dez mil. Eu não teria conseguido sem a ajuda de vocês na recuperação da minha confiança. Muito obrigado a todos. Falei com a gerência da linha férrea. E os seguranças alcançaram o Victor Veloz e seus homens da estação Saratoga Springs. E ele concordou em pagar pelos prejuízos do trem para evitar uma investigação. Bom, com isso então não vou aumentar os impostos. Oi, Buzz. Como foi a festa de aniversário? Bom, foi legal. Quer dizer, o Vini odiou a cobra. Então eu dei um videogame portátil de presente. E eu trouxe a cobra de volta. Agora eu tenho uma família inteira. Batizei aquela que curamos de Carter. São umas gracinhas. A jiboia noa e Carter a não teçonhenta. Ô, Roger, preciso de uma ajudinha com meu dever de matemática. O enunciado me deixou em dúvida. Você consegue me ajudar? Eu acho que pode ser. Eu acho que pode ser.